Olá alunos, está no ar The Love School, a escola do amor, a escola que ensina o amor racional e no programa de hoje, como sempre, nós trazemos um tema importante e nós vamos falar sobre aquela frase que se diz diante do altar, na saúde ou na doença? Só pode falar isso quem realmente tem um companheiro, né? Só pode desfrutar desse juramento a pessoa que tem um companheiro ou uma companheira. Simplesmente ter um homem ou uma mulher do seu lado não significa ter um companheiro ou uma companheira e é sobre isso que nós estaremos falando no decorrer do programa, na saúde ou na doença. Você já teve essa experiência? Você tem tido problemas em relação a isso? Você tem algum comentário para fazer sobre esse assunto? Então você pode enviá-lo para a nossa página no Facebook, o endereço vai aparecer aí agora, é facebook.com barra escola do amor. Você também pode fazê-lo através do site da IURG TV. Aliás, divulgue o link da IURG TV, principalmente se você conhece alguém que tem tido problemas de relacionamento, problemas no casamento. Então divulgue o link da IURG TV para os seus contatos de e-mail, fale do programa da Escola do Amor para que outras pessoas sejam ajudadas através desta programação. E quem quer comentar ou assistir o programa, o endereço está aí, www.iurdetv.com. Temos também o nosso endereço no Twitter, arroba The Love School TV. Você pode nos seguir através desse endereço, tá certo? Vamos então à matéria sobre o tema de hoje. O amor vence o preconceito e eterniza a loucura de amor. Demetrio e Audacir, felizes para sempre e nem a doença foi capaz de separá-los. Fim de tarde e Demetrio está sozinho em casa. Usa um andador para se locomover e se vira muito bem. Eu tenho que me segurar aqui, olha, eu vou com a mão, essa mão, tá à esquerda, eu abro de cá. Se você segurar, porque eu não seguro a outra lá, né? E com essa eu vou aqui, porque tá aqui, eu já coloco aqui a coisa que eu quero. Sempre usando uma mão para poder escorar, né? Para segurar. Sempre uma. E como eu uso a, olha, com a direita e a esquerda, eu pego a chave, coloco aqui tudo. Eu tenho uma maneira especial para fazer. Audacir chega em casa apenas no final do dia. Tudo bem? Tudo bem que eu perdi a história. Essa história de amor começou há quatro anos. Audacir saía de um relacionamento e Demetrio de um divórcio. Se conheceram numa sala de bate-papo de uma rede social. Conversa vai, conversa vem, mas só pela telinha do computador. A esclerose múltipla ataca o sistema nervoso central e pode prejudicar a visão, a coordenação motora e a fala. No caso de Demetrio, atingiu a fala e a coordenação motora. Ele descobriu que era portador de uma doença com apenas 17 anos, mas somente por volta dos 27 foi diagnosticado. A esclerose múltipla é uma doença, como eu falo, silenciosa. Ela vem e quando você vê ela está instalada. Logo no primeiro encontro, Demetrio roubou um selinho. Quando ele te roubou um beijo, te roubou um selinho, confundiu mais ainda o sentimento? Então, confundiu porque aí eu fiquei mais com aquela preocupação que ele criasse expectativa quanto a um relacionamento mais profundo. E eu estava naquele momento com a intenção de me afastar aos poucos. Eu estava com medo de me envolver. Quando eu a vi na internet, eu a achei muito bonita, de cara. Então, eu achei... Amor a primeira vista. É, eu a tratava de linda. Oi, linda. Pois é, meu amor. Começava com ela. O Jemio Anjo, meu amor. A próxima visita foi na casa dele. E depois disso, o amor só aumentou. Casamento, uma pessoa normal, né, que a gente considera normal, é difícil. Imagina com uma deficiência. Se você gosta da pessoa, não vai ser a deficiência que vai deixar você de gostar dela. Eu acho que vale tudo, não por interesse, por amor. A vida já está tão difícil, e uma pessoa dessa maneira não tem condições, nem por amor. Quanto a isso, não tenho preconceito nenhum. Tanto é que a pessoa não nasce pedindo para nascer assim, né, dessa forma. Acontece. O que parecia ser apenas uma loucura de amor, virou realidade. Eles se casaram, e na festa, mais emoções. Demetrio deixou a bengala de lado e acompanhou a noiva na hora da dança. Nós vivemos a nossa vida como um casal normal. Eu não tenho na minha cabeça, assim, que meu marido é um deficiente físico. Ele é um homem com alguma limitação. E quem de nós, que nos dizemos normais, não temos limitações? A família e os amigos, aos poucos, também aceitaram o relacionamento. Eu prefiro interpretar os olhares das pessoas como um olhar de admiração. Alguém já te chamou de doida em algum momento? Doida não, mas assim, no início eu tive uma amiga que falou comigo, né, pensa bem, você não vai dar conta. Você percebe em algum momento a discriminação? Hoje em dia, nem tanto que as pessoas têm mais conhecimento. Mas eu já recebi o nome de drogado na minha rua, de bêbado. Eu comecei a usar bengala quando eu não precisava de bengala. Exatamente porque se me acontecesse alguma coisa na rua com a bengala, eu era uma pessoa que precisava de ajuda. O que ele mandou para você, que ele cativou mais você? Ah, eu acho que o que me cativou mais nele, inicialmente, foi o bom humor. Ele é muito bem humorado, né? É um amor que tem caráter sublime. Um amor de dedicação absoluta. E nesse aspecto, é um amor de plenitude. Ah, o amor. Capaz de superar tudo e todos. Uma magia que une, sem receitas, sem medidas certas, apenas surpresas, capazes de mudar a vida das pessoas, da noite para o dia. Muito bem, alunos e alunas da Escola do Amor. Nós temos vivido dias em que a moda em relação ao namoro, ou vida sentimental, é o chamado ficar. Não é assim? Ultimamente se fala muito disso, né? E os relacionamentos com isso têm se tornado cada vez mais descartáveis. E embora as pessoas não queiram estar sozinhas, por outro lado, também não querem um relacionamento de compromisso. Fogem do relacionamento de compromisso, né? E por isso, acabam se envolvendo com múltiplos parceiros. Um dia se está com um, outro dia se está com outro, com outra. E acreditam que agindo assim, estão vivendo a vida da melhor maneira possível, né? Estão aproveitando a vida. E de fato, a verdade é que, para quem vive assim, só o tempo poderá mostrar o quão errados estão, né? Os que pensam dessa maneira. E eu digo isso porque essa fase, cedo ou tarde, ela vai passar. E a escassez de pretendentes, de parceiros, cedo ou tarde vai surgindo, né? A idade chega, a pessoa vai envelhecendo, o que é natural. E com ela, as mudanças físicas vão se tornando inevitáveis. E se a pessoa chega a uma certa idade, sem ter um companheiro ou uma companheira, ainda que tenha tido vários e várias parceiras, essa pessoa vai sofrer as consequências disso. E é por isso que quem usa a cabeça, jamais vai se preocupar em ter simplesmente um macho ou uma fêmea. Eu sei que é forte falar assim, né? Mas precisa ser dito. Quem usa a cabeça vai querer ter um companheiro ou uma companheira. Trata-se daquela pessoa com quem você faz uma aliança e constrói com ela um relacionamento feliz. Aquela pessoa que vai estar do seu lado na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, como se costuma dizer diante do altar na hora do juramento, até que a morte os separe. E a verdade é que nenhum de nós pode saber o que virá no dia de amanhã. E é por isso que nós precisamos nos preocupar em construir um relacionamento ao lado de alguém com quem poderemos contar, em toda e qualquer situação. Essa coisa de até que a morte os separe, ou melhor, na saúde ou na doença, né? É algo que a pessoa só vai poder viver, como foi dito no começo do programa, desfrutar disso, só se realmente a pessoa tem um homem, aliás, mais do que um homem ou mais do que uma mulher, tem que se ter um companheiro, uma companheira, né? O companheirismo, ele faz a pessoa não olhar a situação, a dificuldade do momento, né? Ela faz, poxa, eu amo essa pessoa, então eu vou me ofertar para ela, né? Vou cuidar dela, seja em tudo, né? O relacionamento, quando há essa cumplicidade, é perfeito, né? Na hora que um precisa, o outro está ali, está pronto para estender a mão. Ela nunca está sozinha, né? É porque imagina a pessoa que tem vários parceiros, né? Múltiplos parceiros, e de repente chega o final da vida, a pessoa, ela não tem um companheiro, não tem uma companheira, ela fica sozinha. E todo mundo sempre vai ter um momento que vai precisar de um cuidado. E para cuidar na hora que você está debilitado, que você não tem muito a oferecer, só mesmo quem ama você. E esse amor vai além da aparência, da condição física, vai além do que está sendo dado em troca, né? Não mede os esforços, né? Exatamente. E quem não tem isso, tende a morrer sozinho, né? Cai doente, não tem quem cuide. Eu estava lembrando, estava falando, e aconteceu isso, aonde? Dentro da minha própria casa, né? No meu lar, entre meus pais. Quando o meu pai ficou doente, ele traía minha mãe, houve separação. E quando ele ficou sozinho, quando ele não tinha ninguém para cuidar dele, no final da vida, quem foi tomar conta? Para onde ele foi buscar ajuda? Foi quando ele retornou, quando ele reatou o casamento com a minha mãe. Então, ela foi a... Quem ajudou, não teve amante, não teve ninguém mais, foi a minha mãe que foi lá e estendeu a mão, passou por cima de tudo, das feridas, das cicatrizes que haviam, né? E ela cuidou dele. Quer dizer, na hora, enquanto ele esteve com saúde, a amante esteve do lado dele. Exatamente. Mas quando ele caiu doente, a amante não fez nada por ele. E quem foi cuidar foi a esposa, a companheira, a dona Janete. É, por isso que é importante, né? Você tem que lutar por isso, falando de vida sentimental, ter um companheiro, uma companheira. Homens e mulheres, ah, isso você acha aqui, é colar, existem muitos por aí, né? Você sabia que, por exemplo, no Brasil, só no Brasil existem mais de 70 milhões de pessoas solteiras? É isso mesmo. Olha aí, você que está aí sozinho, diz assim, poxa, eu não encontro ninguém. É, mas no Brasil, como você que está sozinho, que está sozinha, existem mais de 70 milhões de pessoas sem compromisso, ou solteiras, que não são casadas. Agora, isso não significa dizer que seja fácil encontrar um marido, uma esposa, um companheiro, uma companheira. Aquela pessoa que vai estar do seu lado em toda e qualquer situação. Você tem algo para falar a respeito desse assunto? Você tem uma pergunta? Você tem uma experiência para trocar? Envie-nos o seu comentário, www.iurgetv.com, ou através da nossa página no Facebook. O endereço está aí, facebook.com.br, Escola do Amor. Já, já eu vou conversar com um casal que vivenciou essa situação, que é o William e a Annalice. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eles vivenciaram. Eu vou colocar, só para você ter uma ideia, a foto de como o William ficou, num momento difícil da vida que ele precisou contar com a Annalice. Olha só, o William, isso aí era o quê? A sua condição era o quê aí? Você estava apagado? Eu estava como induzido aí. Praticamente estava morto. Só os aparelhos mesmo estavam empurrando o ar para dentro e puxando para manter ali o corpo, mas completamente inconsciente, estado vegetativo mesmo. Você ficou, Annalice, quantos dias vendo o William nessa situação e sem conversar com ele, sem se comunicar com ele? Praticamente foram 18 dias. Cinco dias ele ficou em coma, não acordava. E depois dos cinco dias, aí ele só abriu os olhos e a gente só se comunicava com os olhos, que ele não poderia falar, né? Ele estava entubado. E como é que você ficou? Você ia de vez em quando no hospital? Você ficava em tempo integral? Como é que era? Eu ficava o dia inteiro. Só podia entrar três vezes, né? Ao dia. Mas eu ficava o dia inteiro. Chegava de manhã, saía à noite. Às 11 horas da noite eu saía do hospital. Foi até interessante um fato que teve, que a enfermeira... Eu tentei escrever um recado para dar para a minha esposa. Aí a enfermeira falou assim, não, mas ela não está aqui. Porque o horário de visita é só de quatro em quatro horas de distância. Aí eu disse, não, ela está aí. Não, não está. Eu disse, está. Ela falou, não é possível. Ela vai ficar aí o tempo inteiro. Ela está aí. Eu tenho certeza que ela está aí. No intervalo de uma visita para a outra, ela fica lá na recepção esperando. A enfermeira falou bem assim para mim, coitada. A enfermeira chamou ela de coitada. A enfermeira falou assim... Isso você já tinha voltado. É, eu estava ali naquela situação ainda internado, ainda entubado, mas eu escrevia. Mas você já estava consciente. Estava consciente. Porque na foto ali você estava... Não, ali era... Estava apagado. Foi cinco dias naquela situação ali, completamente apagado. Mas depois, mesmo com aquele tubo ali, eu fiquei consciente. Aí eu escrevia, pedia para dar o recado para ela. De alguma coisa que eu queria, ou que ela falasse, ou que fizesse. E a enfermeira disse bem assim... Não é possível. Ninguém fica no intervalo de quatro horas para fazer uma visita de 20 minutos? É, 20 minutos. Quer dizer, você não voltava para casa? Não, eu ficava ali o dia inteiro. Ainda que eu não pudesse ficar do lado dele? Não. Ficava lá na recepção, mas eu ficava. Está vendo só? Aí eu pergunto. Seria bom que você visse a imagem. A gente está mostrando a imagem dele. E depois vamos mostrar mais. Está aí, está aparecendo agora. De como ele estava. Olha o estado que ele ficou. Isso foi uma cirurgia, você falava comigo fora do ar, que foi uma cirurgia que deu errado. Sim, uma infecção, deu uma infecção generalizada. O médico cometeu um erro, foi um erro médico. E aí, para consertar esse erro, acabou resultando na infecção generalizada. Ele falou assim, olha, não tem jeito. Havia risco de vida. 10% de chance de vida só. Risco de morte, né, aliás. Agora eu fico imaginando, Rosana, você já imaginou se o William, nessa época, fosse um rapaz de muitas namoradas, de muitas garotas, o chamado pegador, e tivesse... Qual delas iria fazer isso por ele? Nenhuma. Com certeza nenhuma. Ele ia ficar sozinho e esperar a visita à noite de alguém da família. E olhe lá ainda. Por que de namorada? Então, aí é que está, né? Você diz assim, ah, o bom é curtir a vida. Eu quero ter várias. O garanhão, né? Ou a... Sei lá, como é que se pode falar da mulher? Agora é piriguete. A piriguete, é. Que tem vários. É isso mesmo, piriguete. Falou tudo. Então, eu pergunto, e nessa hora, piriguete? E nessa hora, ô garanhão, quem é que vai fazer o que a Annalise fez pelo William? Vamos a uma matéria, outra matéria sobre esse assunto. No cinema, parece que filmes como estes fazem um verdadeiro sucesso. Romances que mostram que o amor pode ir muito além de qualquer dificuldade. O filme Diário de uma Paixão, relata exatamente essa situação. A história se passa em uma clínica geriátrica. Ele veio ler para você. Ler? Uhum. Não. Eu não sei. Ora, vamos. Vai gostar. Ele é muito engraçado. Noah lê todos os dias para Ellie, uma paciente em fase terminal, a história de dois jovens apaixonados, que por viverem em classes sociais diferentes, acabam se afastando. Vai parar de ver o Noah. Anne. É isso mesmo. Ela ficou se agarrando com aquele rapaz até as duas da manhã, e isso vai ter que parar. Eu não passei 17 anos da minha vida criando uma filha e dando tudo para ela jogar tudo fora com o amor de verão. Ai, o que é isso? Ela vai acabar magoada ou grávida. Anne. Eu acho que ele é um bom rapaz. Ele é um bom rapaz, mas é... É o quê? Ele é um lixo. Lixo, lixo. Não é para você. Lixo? Ele é um trabalhador, querida. Um madeireiro. Daí, daí. E o que vai fazer? Mudar para cá e morar na casa do pai dele e parir umas criancinhas sujas? É o que quer? Quer saber? Eu não me importaria. Não encoste em mim. Ellie se mostra interessada pelo romance. Ela, que tem mal de Alzheimer, nem imagina que a história contada pelo então amigo é a mesma vivida pelos dois. Eles se apaixonaram, não é? É, isso mesmo. Bom, eu gosto desse tipo de história. Continue. Mesmo com a doença de Ellie, Noah não quer que a amada esqueça todos os momentos felizes que passaram juntos e decide ficar ao lado da esposa até o último dia de vida. Eu acho que já ouvi antes. É. Talvez mais de uma vez. O doutor precisa vê-lo. Eu? Não, ele. Mas ele ainda não terminou de ler a história. Eu leio mais depois de falar com o médico. Não deve demorar muito. Certo. Não vai embora. Eu volto logo. Provando assim que o amor realmente o supera toda e qualquer dificuldade. Muito bem. Eu tenho aqui o comentário do Daniel Elias. Ele diz assim, sim, o amor é verdadeiro, supera tudo. O amor tudo suporta, tudo crê. Eu amo cuidar da minha esposa quando ela está passando mal. Amo, amo, amo estar com ela a todo instante. Que bom. Nota 10 para você. O aluno Daniel. A Danieli, a Danieli diz assim, é normal o marido ficar doente, tipo gripe, e ficar agindo como um bebê? esperando a esposa fazer tudo por ele, esperando a esposa fazer tudo por ele? Diz aí, Rosa, não é normal? Totalmente normal. Eles ficam manhosos. Querem tudo na mão. Ah, é? Olha, eu me lembro de uma vez que eu fiz uma... Já deve ter uns 10 anos ou mais, mais de 10 anos. em que eu passei por uma cirurgia, em que eu passei por uma cirurgia e eu me lembro que quando eu voltei da sala cirúrgica e entrei no quarto, a Rosana estava lá. Então, eu estava sentindo muita dor naquele momento, dor física, né? Mas eu segurei na mão dela. E o fato de segurar na mão dela, aquilo me ajudou. Então, aí você vê a importância de se ter o companheiro, de se ter a companheira. Porque nessa hora, quem não tem, vai segurar na mão de quem? Na enfermeira? Hã? Do médico? Não, deixa eu contar a minha experiência. Quando ele foi, ele saiu no corredor, para ir para a sala de cirurgia, eu já tinha passado por uma cirurgia e sabia como ia ser. Eu queria estar no lugar dele. Eu falei, poxa, eu sei o que ele vai passar. Eu queria estar fazendo essa cirurgia por ele, mas é uma coisa impossível. Então, eu senti a dor que ele ia passar naquele momento. E eu fiquei esperando ele voltar. Eu não saí para almoçar. Eu fiquei esperando. Durou umas três horas para ele retornar para o quarto. Mas eu fiquei ali esperando ele. E quando ele chegou, ele realmente, foi quando ele apertou a minha mão. Ele viu que eu estava ali, ele apertou a minha mão. Para a gente, assim, para quem deve estar ouvindo, é uma bobeira. Mas para a gente que sente o carinho, ama de verdade, isso é um, como que possa ser um aconchego, né? Isso é imprescindível. E só tem isso quem tem uma companheira ou quem tem um companheiro. Eu tenho aqui a participação também da... Bom, pulou aqui agora e sumiu o comentário. Veio a atualização e o comentário pulou para outro ponto aqui. Deixa eu ter que achar aqui de novo. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um porquê participar da Terapia do Amor. Essa reunião que acontece às quintas-feiras. Nessa quinta-feira, nessa quinta-feira, nós teremos algo muito especial nessa reunião. E para que você tenha uma ideia do que ela traz para as pessoas, do conteúdo dela, acompanhe esse quadro. Por que participar da Terapia do Amor? Eu sou muito ansiosa, mas agora que eu aprendi a me controlar, a esperar, a esperar a pessoa certa e a hora certa. Então aprendi o quê? Que eu tenho que ser a pessoa certa. A Terapia do Amor nos ajuda a gente se conhecer e mudar também, né? Porque a gente acha de uma forma. Mas na Terapia do Amor você aprende a forma certa. Se houver um erro em relação às pessoas que você coloca em cada lugar, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, etc. Se houver um erro, se houver uma desordem, Então, o lado de fora ou o exterior da sua vida vai refletir essa desordem que há do lado de dentro. Aliás, não há como haver ordem do lado de fora se o seu coração estiver em desordem. Para que a gente possa aprender a ser a pessoa certa para uma pessoa. Porque muitas das vezes a gente procura uma pessoa certa. Só que a gente não se preocupa a ser essa pessoa para esse alguém. Então, antes de encontrá-la, a gente vai ser já a pessoa preparada para aquela pessoa que a gente procura. Porque você sabe o que que mostra a importância que eu dou a uma pessoa? Não é o que eu falo, mas é o que eu sou capaz de fazer por ela. Terapia do Amor é um predizado. Eu era muito ansiosa. Aqui eu aprendi realmente como lidar numa vida sentimental. Não ficar esperando só da pessoa. Assim, fazer a pessoa feliz. Não ficar só buscando que a pessoa me faça feliz. Participe, você também, da Terapia do Amor. Quinta, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Então, a Terapia do Amor acontece nos principais cenáculos do Espírito Santo no Brasil e no mundo. Você pode participar no Rio de Janeiro com o Bispo Fernando. Você pode participar ou estar em Minas Gerais com o Pastor Luciano. Em Brasília com o Pastor André. Você pode participar dessa reunião no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Paraná. Enfim, em todos os estados, nos principais cenáculos do Espírito Santo. Às quintas-feiras, nós temos a Terapia do Amor. Nós vamos estar às 8 horas da noite, nessa quinta-feira, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. A reunião tem, em média, uma hora e meia de duração, que é você dedicar uma hora e meia da sua semana para uma área que, depois da área espiritual, é a base, a mais importante para a sua vida. Então, uma hora e meia, mais ou menos o tempo da reunião, e uma hora antes nós vamos estar atendendo. Eu e a Rosana vamos estar orientando as pessoas que quiserem falar conosco, precisam de uma orientação. E não se trata de uma reunião apenas para quem tem problemas na vida sentimental. Não, mas uma reunião para aqueles que querem aprender o amor inteligente, aqueles que querem melhorar o relacionamento, aqueles que querem aprender mais a respeito da pessoa amada, a mulher aprender mais sobre o homem, o homem aprender mais sobre a mulher. Porque não basta amar, é preciso que vocês se conheçam. É como o rapaz dizer, eu amo a medicina, sim, mas você vai ter que estudar para você ser um bom médico. Então, não basta você amar o marido ou a esposa, é preciso que você conheça bem a pessoa amada e aprenda o amor inteligente. E é o que as pessoas vão aprender nessa quinta-feira. Nós vamos estar aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho nós vamos ter mais da história do casal que está aqui conosco, do William e da Ana Alice. E também nós vamos ter a continuação da orientação no Laboratório do Amor ao casal de namorados, Joyce e Tiago. Já, já. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. A Escola do Amor vai te ajudar a se reconciliar. Envie um e-mail com o assunto perdão para escoladoamor.com Coloque seu nome completo, foto e telefone com código diário e conte a sua história. Participe! Te perdoo na Escola do Amor. Alguns detalhes chateiam. Tira o outro do sério. Mas quem é o outro foi você. Você não sabe falar. Não, eu não sei. Não, você não sabe. Eu não te avudei nada. Não, não me ajuda. Por mais que você queira viver em harmonia, conversar parece inútil. Eu te dei os meus motivos. Não, peraí, eu terminei com você. Eu terminei com você. Não, peraí. Eu não quis que você ficasse mais morando na minha casa. Está no ar, The Love School. Acredite na sua união. Se inscreva no laboratório da Escola do Amor. Entre no nosso site r7.com, Escola do Amor e participe. Escola do Amor, de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na iurdtv.com e aos sábados, ao meio-dia, na Rede Record. Agora vamos falar de algo muito legal. Você sabia que a sua declaração vale ouro? Se você registrou o seu pedido de casamento por vídeo, então mande este vídeo para o site r7.com.br. Nós vamos escolher o vídeo mais criativo e o casal será presenteado com um par de alianças. Aqui na Escola do Amor. Participe! E lembrando que essa sexta-feira, dia 1º, é o último dia para que você possa enviar o link para o nosso endereço eletrônico, o link do vídeo que você gravou com o pedido de casamento, para que você possa concorrer a ganhar o par de alianças, tá? Então, o limite para que você envie é a terça, sexta-feira, dia 1º. Escola do Amor, arroba r7.com. Tem um comentário aqui de uma amiga que precisa de orientação. Ela se coloca... Ela dá só as iniciais dela, né? CMS de Salvador, Bahia. Ela diz assim... Mais uma vez, deixo o meu comentário na esperança de que o senhor leia. Realmente, a gente não consegue ler todos, porque são muitos. Estou passando por uma dificuldade muito grande no meu casamento. Tenho quase nove anos de casada e há mais de cinco anos não tenho relação íntima com o meu marido. Isso é muito sério, muito grave. Depois da campanha da vida sentimental, ele voltou a dormir comigo. Mas é só. O que devo fazer? Pois não quero me separar. Pois, apesar de tudo isso, eu amo muito. Me oriente, por favor. Pois ainda tenho a esperança de reverter essa situação. Ô, amiga da Bahia, você não passa detalhes da situação, mas pare e pensa comigo. Ele não estava dormindo com você. Eu não sei há quantos anos, né? Você diz que há quase... Está casada há nove anos, mas há mais de cinco vocês não têm relação íntima. Eu não sei se há mais de cinco ele está dormindo longe de você, em outro quarto ou na sala, não sei. Mas você diz que depois da campanha ele voltou a dormir do seu lado. Eu pergunto, para quê? Um, por que você acha que ele, como marido, voltou a dormir do seu lado? Agora, eu creio que você tem que investir para quebrar o gelo. Se ele voltou a se deitar do seu lado, algo mudou. Então, houve já uma resposta à sua fé. Agora, você tem que fazer a sua parte, porque a mulher, ela tem o poder de seduzir o homem, né? Usar a força dela, né? O recurso. O recurso, ela... Poxa, ele está ali, deitado do teu lado. Ela está com a faca e o queijo na mão. Meu bem, você sabe o que é você. Você está com a faca e o queijo na mão. Ela tem que tirar o obstáculo que está dentro dela, né? Porque ela também criou uma barreira. É porque, de repente, ela está esperando que venha tudo pronto, né? Que ele deite do lado dela e procure ela. Então... Amiga. Se ele... Fala, pode falar. Poxa, amiga. Invista. Você sabe o que fazer. Conquista. Quebra esse gelo. Não adianta ele deitar do seu lado e você está com a cara feia, emburrada, magoada. Dorme cheirosa, bonita, preparada. Uma roupa, né? Você está com tudo. A resposta já veio. Agora é só você tomar posse. Bom, nós vamos a uma mensagem com o Bispo Macedo, muito importante. Daqui a pouquinho a gente tem o Laboratório do Amor, continuando a orientação ao casal de namorado Joyce e Tiago. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Deus 23, 23 fala sobre os dízimos. Então, se você é infiel nos dízimos e nas ofertas, você pode ter certeza. A maldição paira sobre a sua vida e não há quem possa arrancá-la da sua vida, senão quando você se voltar para Deus. É por isso que ele disse, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Aí vocês perguntam, em que haveríamos de voltar para ti, Senhor? Paga o dízimo, traga a oferta. E você, então, vai se voltar para mim, porque os dízimos e as ofertas são minhas. São coisas minhas, pessoais, propriedade exclusiva minha. E quem toca nos dízimos e nas ofertas, está tocando no que é meu, no que me pertence. E se toca no que é meu, está me desrespeitando, está querendo dividir comigo a glória. E eu não divido a minha glória com ninguém. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Você não paga o dízimo, você não é ofertante, você não é fiel. Por quê? Porque você despreza a Deus, você confia mais na sua própria carne, no poder da sua força, na força do seu braço. Você confia mais em sua inteligência, no seu intelecto, na sua capacidade, do que na promessa de Deus, na palavra de Deus. Então, você despreza a Deus. E depois que você diz, como é que eu vou ter um encontro com Deus? Como é que eu nasço de Deus? Como é que eu vou receber o Espírito de Deus? Você só vai receber o Espírito de Deus, minha amiga, quando você for fiel, dizimista. E ofertante. E no dia 3, nós vamos ter uma grande prova com Deus. No dia, esse próximo dia 3 de junho, primeiro domingo de junho, nós teremos uma prova com Deus em todas as igrejas universais do reino de Deus. E quem crê vai, quem não crê fica. E quem crê faz, e quem não crê, não faz. Mas uma coisa eu sei, eu sou testemunha viva de que a prova com Deus resolve. Porque foi assim que a minha vida começou. É, e falando da fé, também em relação à vida sentimental, nem tudo você vai conseguir resolver apenas ouvindo ou assistindo à escola do amor. Você vai precisar do sobrenatural, de ir além. Você vai precisar desse recurso, dessa ferramenta chamada fé. E é justamente por isso que existe a terapia do amor. Às vezes a pessoa tem o problema, mas não usa o recurso que tem, não busca, essa porta que está aberta, né? Nessa quinta-feira você vai ter a oportunidade de buscar, em parceria com o Espírito do Amor, a cura para a sua alma, para o seu interior e a solução para os problemas da vida sentimental, que de repente você já tentou resolver com as orientações recebidas na escola do amor, mas não aconteceu. Então você precisa ir além. A Rosana tem um comentário aqui para ler. A Bia diz assim, no meu relacionamento, o meu amado dá um de médico. Toda vez que eu estou na TPM ou gripada, ele faz com pressas para mim, chazinho de limão e tudo mais. Como é que o nome do marido dela não coloca nenhum? Não coloca. O doutor marido da Bia, né? Nota 10 para você, o Bia e para o seu marido, o doutor, que eu não sei o nome dele. Bom, vamos então ao laboratório do amor de hoje. Aliás, é uma continuidade, ou a continuação da orientação ao casal de namorados Joyce e Tiago. Tiago e Tiago estão juntos há quase dois anos. Ela reclama que o namorado não admite quando está errado. Já Tiago gostaria que ela reclamasse menos. Toda vez a gente briga e aí você pede para mim falar o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho. Eu falo, falo, falo. Quando eu falo o que você acha, você fala, não, não acho nada e pronto. Não, eu acho assim. É muito difícil você ficar com a opinião. Eu falo a minha opinião, sim. E aí você fala que sou eu que altera a voz, sou eu que discuto, mas você também se altera a voz. Com certeza. Você gosta de se achar o santinho, o que faz tudo certo. Que não faz nada errado, que não altera a voz, que não faz nada. Que só é a rada de nós dois, sou eu. Não, muitas vezes eu falo mais alto, sim. E aí a minha autoestima fica na onde? Só eu que sou errada. Só eu que sou errada. Fica aquilo na cabeça. O que eu faço de tão errada? Que só eu que sou errada. Nunca falei para você que você é errada. Nunca. No começo era tudo a minha maravilha, tanto eu quanto você. Tudo foi se transformando, do nada. Do nada, da parte dos dois. É igual eu te falei. A paciência que você tinha antes, agora você não tem. Porque... Assim, pode com os outros você ter, mas comigo mesmo... Exatamente. Você não tem... Eu tenho muito... Você não tem paciência comigo. Eu tenho muita paciência, mas... Bom, nós falamos no programa de ontem a respeito daquilo que destrói um relacionamento. Chega um pouquinho para cá, Paulo. Isso. Nós falamos no programa de ontem a respeito daquilo que destrói um relacionamento. E um dos problemas citados aqui foi o ciúme, né? O ciúme, ele aos poucos vai destruindo uma relação. E é o que a gente está vendo aí, que está acontecendo com a Joyce e com o Tiago, né? Aliás, já citamos isso no programa em que começamos a orientar o casal. E essa questão do ciúme da parte da Joyce, veja que ela até chega a dizer assim, no começo do relacionamento era tudo mil maravilhas. E agora não. Agora você não tem paciência mais comigo. Mas o que é que está fazendo com que ele não tenha mais paciência com ela? Se ela prestar atenção no erro dela, está sufocando o ciúme dela. Ela está assim, tudo o que ele faz, que a gente já ouviu, né? Então é ciúme demais. Ela está assim, sufocando ele, que ele não pode mais nem falar com ninguém, conversar com ninguém, seja até com uma outra menina, uma outra garota, que aquilo já acaba com ela. Então, você precisa cuidar dessa insegurança, o Joyce. Porque, como você disse, antes vocês estavam bem, eram tudo mil maravilhas. Aí você diz, agora você não tem mais paciência comigo. Então, o que vocês passaram a fazer que trouxe essas consequências para o relacionamento? E o que passou a ver foi essa insegurança da sua parte, de maneira que agora o Tiago está começando a ficar áspero com você. Então, toda vez que você demonstra... Eu sei que é difícil, né? Porque a pessoa faz isso quase que instintivamente. Mas toda vez que você manifesta ciúme para com ele, você está agredindo a si mesmo. Porque a resposta disso, em relação a ele para com você, é essa... Ele já está irritado com ela. Essa frieza com você, que está fazendo você sofrer. A gente percebe que você está com a voz embargada. O homem não demonstra emoção. Você percebe que ele está ali... Tranquilo. Eu imagino que quando eles terminaram de gravar isso, ele deve ter saído do estúdio e ninguém perceberia nada olhando para ele. E ela ferida. Mas ela saiu ferida, machucada. A mulher, ela é mais emotiva do que o homem, né? O homem não foi feito para demonstrar emoções. Imagina o homem que antigamente era o caçador, né? Ele não podia demonstrar sequer medo do animal. Então, o homem, por questões naturais, ele não passa muita emoção. Não demonstra o que está sentindo. Mas ela sim. E você está sofrendo com isso. Então, cada vez que você manifesta que você tem uma crise de ciúme, você vai se ferindo. Porque você afasta ele mais de você e ele vai ficando frio com você e você vai ficando cada vez mais sofrida. E ela chega a comentar, Joyce, poxa, você não mostra que você está chateado. Ela quer ver. Eu acho que a satisfação dela seria... Não quero ver ele arrasado também, como eu estou. Então, mas o homem já não demonstra isso. E eu tenho algo para falar importante para você também, Tiago. Mas vamos continuar ouvindo. Às vezes, de sempre acontecer as mesmas coisas, as mesmas coisas, a paciência vai acabando. Mas você não tenta melhorar. A paciência vai acabando. Se acontece que as brigas são tudo pelas mesmas coisas, tudo sempre as mesmas coisas, você tenta melhorar. Você chega e me fala, ah, eu não gosto de briga. Não gosto mesmo. Eu não gosto de briga. Mas se você evitasse, a gente chama o homem no meio da rua, você encontra uma pessoa, você faz o quê? Me larga e vai falar com a pessoa. Acho que o certo é você ir comigo. Ah, com certeza. E falar. Aí eu fico pensando o quê? O porquê que quando ele vai falar com as pessoas, ele não me leva junto. Mas já aconteceu. Ele tem vergonha, ele tem o quê de mim? Mas já aconteceu de eu chamar você, você não querer ir. Ou então ir com cara fechada. Eu já te falei isso. O seu gênio acaba constrangendo as pessoas. Por que ela está de cara fechada? Ela não quer que ele fale comigo? Isso acaba constrangendo as pessoas. Você leva muito pelo lado do sentimento. Não é muitas vezes. Você é muito emotiva. Muitas vezes não é isso. Aí você chega e fala. Você acaba falando que eu sou um pouco seca, eu sou um pouco rude, mas é porque eu não me afego muito aos sentimentos. Tá, mas você não era assim. A pessoa vem e pede ajuda para você. Beleza, você vai lá e ajuda. Não ache errado você fazer isso. Um tem que ajudar o outro mesmo. Mas eu não acho certo você querer ajudar uma vida sentimental dos outros, sendo que você não resolve a sua dentro de casa. Mas por que não resolve? Porque toda vez, se eu estou na recepção, você acha como é que eu estou conversando com a recepcionista? Se eu estou no caixa, você acha como é que eu estou conversando no caixa? Você fala que eu fico conversando com as pessoas demais, que eu sou muito simpático, que as pessoas acabam confundindo o meu jeito. Mas você sabe muito bem que por você ser simpático demais, muitas já pensaram que você tinha outros, tinham querendo outra coisa. Mas aí, cabe a eu me colocar no meu lugar? Muitas delas, muitas delas, eu tenho ciúmes, por quê? Elas fizeram essa reação nascer dentro de mim. Mas cabe a eu... Por quê? Eu me colocar no meu lugar e você... Mas você não se coloca. Muitas dias vão querer dar em cima de você e você não chega e fala não ter um namorado, beleza. Não. Você finge que é uma brincadeira e trata como uma brincadeira. E não é assim. Não, eu não me coloco no meu lugar. Não. Por que você fala isso que eu não me coloco no meu lugar? Porque não, porque já aconteceu algumas situações. Você já viu faltando respeito com você alguma vez? Já vi algumas situações. Não, você já viu faltando respeito. Não, na minha frente. Não, se você não confia em mim... Porque se eu não confiar, você já me mostrou muita coisa. Eu confio plenamente em você. Eu também acho que você deveria ter essa confiança em mim. O seu jeito é ser simpático demais. Você quer... E eu sou fechada. Você quer que eu discuta com você e eu fico de cara fechada com os outros, eu não dei risada com os outros, com as outras pessoas. É isso que você quer. Eu quero que a gente converse, mas converse conscientemente, não você gritando, não você apontando. Você sempre fala você. Você nunca assume seu erro. Não, você fica apontando. Eu nunca te julguei. Se você fica fazendo isso, você fica fazendo aquilo. Eu já te apontei algum erro seu? Eu já fiquei te julgando? Eu fico te julgando o quê? Você não fala que eu tenho um ciúme demais, um ciúme exagerado, que é muito difícil chegar e me falar assim, e dar um elogio. Eu falo, você melhorou bastante. Eu não falo que você melhorou. Você fala isso dos tempos para cá. Então, eu acho que um simples elogio, um simples elogio, muda toda a situação. Dos tempos para cá que você mudou. Se no meio de uma briga, você chega e fala, uma palavra que ameniza tudo, pronto. Sempre eu sou errada de tudo, sempre. Não, não estou falando que você é errada. Então, para você, se eu estou bem, se eu não estou, é a mesma coisa. Não. Quando eu estou triste, eu não estou para você. É a mesma coisa. Não, jamais deixo você triste. Toda vez que eu ligo, que eu noto que você está triste, eu converso com você e você continua do mesmo jeito. Talvez você tenha que pensar que, se você está tentando fazer, eu ficar alegre, eu não estou ficando, você tem que tentar outro método. Então, mas agora eu te falei, então eu vou ter que sair do meu serviço, porque o problema, você não quer que eu fale com as pessoas no serviço. Não é por isso, porque eu estou tentando sair de lá. Isso eu sei, você está fazendo o seu curso, você está... Estou. Então, não vem dizer que eu estou querendo que você saia do seu emprego. Não, eu não estou falando que você quer que eu saia do meu emprego. Você acabou de falar. Não, eu falei que é, acho que a única solução é, ou eu sair ou você sair, porque, eu te falei, as brigas estão lá, porque na semana a gente não briga. Não tem esse tipo de discussão. Mas é todo final de semana, é sexta, sábado e domingo. Muito bem. Então, vocês estão vivendo uma fase, que é a fase, que eu posso dizer assim, mais próxima de um rompimento, de uma separação. Primeiro, porque nitidamente, o Tiago, ele está frio com você, Joyce. por causa dessa manifestação de ciúme. Começou por aí. E ele, na verdade, quase que também instintivamente, ele está reagindo ao seu ciúme com a frieza. Então, se vocês querem salvar esse relacionamento, se vocês se amam, então, primeiro, Joyce, você precisa procurar administrar isso. Você já tem a questão que é incomum para namorados, que é uma convivência quase em tempo integral, uma vez que vocês trabalham no mesmo lugar. Aquilo que normalmente só acontece depois do casamento, porque enquanto namoro, o casal se vê em tempo parcial, é só flores, ou são só flores, vocês já estão vivendo isso antecipadamente, por causa dessa convivência mais próxima, uma vez que trabalham no mesmo lugar. Então, você tem que administrar, lutar contra isso, Joyce, para não manifestar esse ciúme, porque eu sei que com isso, você quer mostrar que ele é seu. Mas, quanto mais você manifesta isso, mais você... Afasta ele. Afasta. E, inconscientemente, ele também vai se afastando de você. E se você, Tiago, quer também salvar o relacionamento, você tem que ter uma conversa franca com a Joyce, e pedir para ela, vamos fazer o seguinte, anota aqui o nome das pessoas, com quem eu converso, que mais provoca em você o ciúme. E eu vou procurar conversar menos com essas pessoas. Enfim, ela vai lutar para não ter ciúme, e ele vai lutar para não provocar. E assim, o relacionamento vai tomar uma outra direção, né? Ele, ela, senta, conversa, Joyce, não discute, deixa, expressa o que você sente, chega num acordo, os dois... Renúncia. Renúncia. Você se renuncia como mulher, ele... Em relação ao ciúme. Sim, em relação ao ciúme, ele também, em questão de atenção para com ela, poxa, se eu não quer essa garota, que eu seja amigo dela, eu estou dando muita liberdade. Quer dizer, os dois chegam num... Denominador comum. procure ver, Tiago, com ela, quem são as pessoas que... de quem ela mais sente ciúme. E procure falar menos com essas pessoas, tá? A renúncia é fundamental para manter um relacionamento. Vamos a mais um Porquê Participar da Terapia do Amor. Por que participar da Terapia do Amor? Porque a gente aprende a lidar com o relacionamento, a ter paciência, a ser uma pessoa melhor, a buscar a pessoa e a ser uma pessoa melhor também. Acho que a gente se sente mais inteligente ao lidar com o relacionamento. Mais sábia. Na vida sentimental, num relacionamento, para que o casal viva, feliz, e tenha um relacionamento duradouro, esse casal não pode, de maneira nenhuma, ficar vivendo, olhando para trás, vivendo do passado. Eu vim para conhecer no mesmo dia que minha mulher me largou, devido ao merecimento meu, ela me largava. Eu vi na televisão e vim conhecer. E a partir desse dia eu vi que realmente não valia a pena o que eu estava fazendo, participação em crimes e tal, e eu achei que está mudando a minha forma de agir, de pensar, e está fazendo por onde eu ser uma pessoa melhor, para poder merecer ela de volta. Estou tendo sinais, estou tendo vitórias, então vou continuar pescando. uma das razões do fracasso de muitas pessoas na vida sentimental, é que elas vivem olhando para trás. tanto no sentido, tanto no sentido, por exemplo, de se lembrar dos erros da outra pessoa, e não perdoar. Você sabe que não existe casamento que sobreviva às pressões do dia a dia e da vida, sem que haja a prática constante do perdão. Porque na terapia do amor que eu estou aprendendo o que é se tornar a pessoa certa, para conseguir conquistar a pessoa certa na minha vida, através dos conselhos, as palavras, e é com isso que eu estou conseguindo prosperar e conseguir a pessoa que eu tanto espero na minha vida, me tornando a pessoa certa. Participe, você também, da terapia do amor. Quinta, às 20 horas, na Avenida João Dias, Muito bem, o Leandro, ele diz assim, eu e minha esposa temos uma história assim, eu sou deficiente físico e uso moletas, sempre sofri com preconceitos em termos de relacionamento. Mas quando apareceu na minha vida uma morena linda, de cabelos cacheados, pensei que era muita areia para o meu caminhão. E depois de cinco anos, ela entrou na minha vida. Hoje já são seis anos de casados, e ela me aceita hoje como eu sou. Somos muito felizes. Que bom, né? Parabéns para você, Leandro, e para a sua esposa também. Nota 10 para vocês, né? Ele pergunta qual é o nome do filme que o senhor passou hoje aí. Diário de uma paixão é o nome do filme. Agora, conversando aqui com o William e a Ana Alice, que história é essa de a primeira briga ser por causa de um Danone, de um iogurte? É, a história do Danone foi... Então, foi o seguinte, recém-casados, maturos, né? Aí, ela estava bem lá comendo um Danoninho, já tinha só duas unidades que fica juntinho, aí eu olhei assim, ela estava terminando primeiro, e eu com aquele pensamento seguinte, bom, agora eu sou cabeça, ela tem que ser submissa a mim? Falei, aí peguei o Danone da mão dela. É, onde é que você vai comer o Danone? Aí começou, né? A briga que eu falei, nossa, mas é assim? Pega? Não, esse Danone é meu. É, agora eu sou teu marido. Você tem que me dar o Danone. A primícia é sua. É, não, eu tenho o direito de chegar e pegar. Vou pegar, eu peguei. Não, me devolve. Aí foi mal. Não, você tem que ser submissa, você tem que me dar o seu Danone. Mas é o último. Caiu no chão, Danone. Nem pra mim, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, foi pro chão. Tá vendo? Tá vendo o castigo, vem a cavalo. Eu fiquei triste, fiquei brava, eu falei, não acredito que ele fez isso. Quer dizer, no fim os dois ficaram sem. Sem, ficou lá no chão. Falei, agora você vai limpar. Ela também não limpa. Quer dizer, você tinha uma ideia completamente errada da submissão. É, a ideia que eu tinha era essa. Agora eu sou o pai dela, agora eu mando nela. Agora ela é minha auxiliadora, ela tem que me obedecer. Se o pai dela estivesse na hora, hein? É, aí é complicado. Quer dizer, uma ideia completamente errada do que é submissão, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, e por causa do Danone, acabou um de cara virada pro outro. Essa foi a primeira briga, a fase da adaptação. Então a gente entendeu o seguinte, a gente sempre ouvia falar essa história que o senhor sempre diz, o bispo sempre fala da batata, né? Que as duas batatas, vem o leite, que é o espírito do amor, e une e faz aquele purê. Só que o problema era o seguinte, enquanto a batata não estava cozida, não tem como misturar. Eu era uma batata e ela era outra batata também. Só que não tinha como misturar. Mesmo derramando o leite, que é o espírito do amor, não tinha como unir. Então, certas pressões que a gente vai passando, que é o que faz a batata amolecer. Então eu comecei a amolecer, ela começou a amolecer, a gente conseguiu virar esse purê. Quer dizer, isso só vem com o tempo. E é aí que entra aquilo que às vezes a pessoa, principalmente quem é solteiro, não entende, né? O amor vem depois do casamento. Não, eu já amo a minha namorada desde agora. Mas quando se fala que o amor vem depois do casamento, é justamente esse amor, esse companheirismo. É quando os dois se encaixam. E isso não acontece do dia para a noite. Pode levar anos para que os dois venham se encaixar. Tem que cozinhar, né, Luiz? Exatamente. E às vezes tem que passar pelo fogo, né? Aliás, não tem que passar pelo fogo. A batata pode cozinhar numa panela normal, mas se colocar na panela de pressão é mais rápido. É mais rápido, é verdade. E às vezes a pressão são justamente as dificuldades, né? Bom, estão hoje felizes, né? Sim, senhor. Aprendemos a comprar mais da Nune. Olha, eu vejo assim, teve a briga do Danone no começo. Sim. Mas com essa união, com o espírito do amor entre eles, o que aconteceu? Quando houve esse fato na sua vida de ter a necessidade de alguém, ela estava lá. Exatamente. Aqui foi o início, uma briga boba por causa do Danone, mas quando realmente existiu esse espírito que atuou em vocês em relação à renúncia, aconteceu isso, que quando você passou pelo seu momento difícil, ela estava do teu lado, né? É, o companheirismo nasceu, né? Bom, nós chegamos ao final do programa, quanto a mais você já sabe o que deve fazer. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.